O presidente Lula sancionou a nova lei do feminicídio. Antes, gente, o assassinato de uma mulher por questões de gênero era considerado uma qualificadora de um crime de homicídio. Agora passa a ser um crime separado. A pena mínima de 12 subiu para 20 anos, enquanto a pena máxima passa de 20 para 40 anos. Gente, essa é a maior prevista no Código Penal. É a maior pena já prevista no Código Penal. 40 anos. E aí, depou. No mesmo projeto de lei, também aumenta a pena para quem for condenado por Maria da Penha e descumprir medida protetiva. Descumpriu medida protetiva? Cadeia, meu amigo. Pode dar até 5 anos de prisão só por ter descumprido. Só agredir, chegar e agora... Descumpriu. Passou ali, ele sabe o limite até onde ele pode chegar. Descumpriu 5 anos de cadeia. Um avanço que a gente espera muito, conhecendo muito bem a realidade da violência contra a mulher, o número de feminicídios. A gente espera que essa lei realmente funcione, que seja o caminho para que acabe com tanta covardia, com tantos casos de violência contra a mulher, com tantos casos de feminicídios que nós mostramos por aqui todos os dias. É claro que a gente vai acompanhar de perto, é claro que a gente comemora, celebra, mas sabe que a gente ainda tem muito, muito, muito a avançar. Mas que é um passo enorme na nossa luta contra toda essa covardia que a gente tem visto nos últimos acontecimentos, que chega a todas as classes, nós vemos aí mulheres que muitas vezes são vítimas, sofrem caladas dentro de casa, independente da classe social, da idade, da profissão. Essas que muitas vezes estão aí na mídia, são pessoas conhecidas, sofrem violência doméstica dentro de casa. Imagina só, imagina só quem depende do agressor financeiramente e de várias outras formas, quem não tem com quem contar. É difícil, minha gente, é difícil. Então a gente comemora e acompanha agora para que realmente seja, quem sabe, uma luz para o fim desse túnel, no fim desse túnel que a gente vê, que realmente tira a vida de muitas mulheres todos os dias.